E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Muito calor. Onda de calor em pleno final de inverno, a maior de todos os tempos. Quebrando recordes aí de temperaturas máximas pelo Brasil afora, menos no Rio Grande do Sul, onde não há meio de melhorar. As frentes frias param por lá. Agora, áreas de baixa pressão atmosférica que estão no continente e alta pressão atmosférica no Oceano Atlântico convergem todas para o centro-oeste e o sudeste do Brasil. Isso resulta num calorão danado. E vamos ter aí, durante o dia, como aconteceu ontem à tarde, a formação de nuvens que poderão trazer tempestades em alguns momentos por vários lugares. Isso é isolado. Tem lugar que chove, tem lugar que não chove. Quando chove, rajada de vento, raios, trovões e até assustadores. Tempo instável hoje em todo o estado de São Paulo. Calor, 34 a 35 graus. Sensação de mais do que isso no litoral. No interior do estado, 40 graus até em algumas regiões do norte e noroeste paulista. 38 em outras. Na capital, 34 graus. Muito calor. Chuvas isoladas, principalmente durante a tarde, por causa disso. Um abraço a todos. Um momento tempo.